O pedido de impeachment do prefeito de Porto Alegre foi rejeitado nesta tarde pelos vereadores. O processo foi movido por dois taxistas. Por 28 votos a 7, os vereadores de Porto Alegre rejeitaram a denúncia contra o prefeito Nelson Marquesa Jr. A votação analisou se a ação cumpria os requisitos mínimos para tramitar na casa. Um fato inédito na história de Porto Alegre. Em relação ao impedimento de prefeitos, ainda não havia acontecido nenhuma solicitação, nenhum encaminhamento na história da cidade de Porto Alegre. O pedido de impeachment foi protocolado aqui na Câmara de Vereadores no último dia 11. Os autores são dois taxistas aqui da capital. A ação afirma que o prefeito cometeu renúncia fiscal ao não cobrar a taxa de gerenciamento operacional, a TGO, prevista em lei dos motoristas de aplicativos de transporte individual. A prefeitura alega que a cobrança da taxa foi suspensa pelo Tribunal de Justiça. Portanto, não existe base jurídica para a ação. É um pedido sem embasamento jurídico e, na realidade, os vereadores tiveram o bom senso. A oposição defendeu a investigação das contas do governo municipal e recebeu apoio de municipários que estão em greve desde o dia 5. Nós, da oposição, achamos que é fundamental que outras investigações que estão na ordem do dia sejam feitas pela Câmara Municipal. Mesmo com a rejeição do pedido, alguns vereadores querem uma explicação oficial da prefeitura. Nós esperamos, então, que a semana que venha venham esses números para casa, venham essa explicação por que não começaram a cobrar a TGO. Então, vamos lá.